Salve, salve meu beludinho, minha beludinha lenda do capa. Bom, pra você que não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou o Pai Belud e no vídeo de hoje a gente vai ter um aulão sobre bypass de emulador. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra você, vou te explicar se existe algum risco ao utilizar o bypass, quais são esses riscos. Vou falar também sobre os cuidados que você precisa ter ao utilizar essa ferramenta. A gente vai falar sobre bypass gratuito, se ele realmente funciona, se tem algum risco ao utilizar os bypass gratuitos que existem por aí pela internet. Também vou falar pra vocês qual o melhor e mais seguro bypass da atualidade pra você jogar, utilizar sem risco, sem problema nenhum, usar tranquilamente. E outra coisa muito importante que eu vou falar pra vocês também é como você deve utilizar essa ferramenta da melhor maneira, a usabilidade correta pra que você não tenha nenhum prejuízo, não venha ter sua conta banida ou pegar uma blacklist ou qualquer tipo de risco que seja. Então assiste esse vídeo até o final porque o vídeo tá muito insano. Bom, e pra você que é novo aqui no canal, ainda não é inscrito, já faço um convite pra você agora, desce aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho de se inscrever-se, ativa o sininho pra receber as notificações e se no final desse vídeo você entender que é um vídeo legal, gostar das informações que eu te passar aqui, você deixa um like. Se você não gostar, não precisa deixar o like, se você achar necessário, pode deixar o dislike também. Beleza? Então bora pro vídeo porque o vídeo de hoje tá muito bom. Bom, então pra começar esse vídeo, eu já vou começar falando sobre bypass gratuito. Eu tenho certeza que é a dúvida da grande maioria, eu tenho certeza que é a sua dúvida também sobre o bypass gratuito, se é seguro, se realmente funciona e qual é o meu ponto de vista. Eu vou explicar o meu ponto de vista, vou dar aqui os pontos e aí você, com base nisso, analisa e cria a tua própria opinião, o teu próprio ponto de vista. Então vamos começar falando se bypass gratuito funciona, realmente, se funciona de verdade. Bom, a grande maioria, cerca de 90% dos bypass gratuitos que existem aí pela internet, aqui no YouTube e tudo mais, não funcionam. A grande maioria já caiu, não está funcionando, porém, ainda existem alguns que estão funcionando sim. Ah, Bybelud, legal, eu consegui achar um aqui que funciona. Eu corro algum risco a utilizar esse bypass? Se eu corro, quais são esses riscos? Como que eu devo utilizar esse bypass gratuito aqui no meu computador? Qual que é a sua opinião, Bybelud? Bom, a primeira opinião que eu tenho que falar, a primeira é que você não deve utilizar bypass gratuito no teu computador e eu vou te explicar o porquê. Vou falar os riscos que você corre e como evitar esses riscos. Bom, a gente sabe que hoje na internet está recheado de pessoas com má intenções, pessoas com má índole, pessoas que com certeza querem sempre tirar proveito de alguma determinada situação. E um bypass gratuito, na grande maioria das vezes, eu já encontrei vários e vários bypass gratuitos que são postados aí na internet. Tem pessoal que posta bypass gratuito em canal com 10 inscritos, cara. O cara cria um canal do zero, cria 10 contas fake, se inscreve, vai lá e comenta que está funcionando só para parecer que é seguro, que é tudo certinho, mas a real intenção desse bypass gratuito é roubo de dados. Então, esse é o primeiro grande risco e o primeiro grande motivo que eu não recomendo você utilizar nenhum bypass gratuito. Bom, eu baixei uma quantidade considerável aqui de bypass gratuitos que eu achei pela internet e 80% deles vem com grabbers ou keyloggers inseridos ali dentro do executável. Para você que não sabe o que é um grabber, o que é um keylogger, a grosso modo, direto e reto ao ponto, são vírus que são inseridos ali dentro daquele determinado executável com uma única intenção, roubar os dados da pessoa que executa aquele executável. Ou seja, a pessoa cria um bypass gratuito, insere alguns grabbers e keyloggers ali e quando você executa essa ferramenta dentro do teu computador, automaticamente você está enviando para algum servidor informações de cartão de crédito, informações de bancárias, todas as informações valiosas que você tem ali, salvas no teu computador ou digitadas, são enviadas para um determinado servidor para que a pessoa possa ter acesso aos seus dados e de fato roubar alguma conta sua, clonar cartão de crédito, enfim, uma infinidade, uma porrada de possibilidade de hacker aí que você está executando dentro do teu computador. E um outro risco muito, 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 muito grande mesmo é o risco de banimento da tua conta, é o risco de blacklist. Então a grande maioria, cerca de 95% dos bypass que são postados aí, isso com base nos bypass que eu testei. Tem uma porrada de bypass aí gratuito que eu não testei, tá? Então o ban vai vir com certeza, você vai tomar um ban ou um blacklist utilizando. Quem utilizou bypass gratuito e tomou ban, tomou blacklist, deixa aqui nos comentários aqui para a gente ver. Então o resumo sobre bypass gratuito é, cara, se você tem amor à tua conta, se você gosta da tua conta, se você não quer ser exposto, se você não quer ser roubado, ter o teu cartão de crédito clonado, se você já utilizou o cartão de crédito no seu computador, se você não quer ter tua conta do game roubada aí, né? Porque se você loga no teu computador, no teu emulador, na tua conta do Facebook, na tua conta do game, se você executa um grabber ou um keylogger na tua conta, essas informações são enviadas para esse servidor e com certeza você vai ser roubado. Então se você tem amor à tua conta, você não quer ser exposto, eu recomendo fortemente que você não utilize bypass gratuito. Ah, tá bom, Pai Belude, mas tem alguma maneira de usar o bypass para tornar ele mais seguro? Tem algum segredo? Tem. Tem sim, mas isso a gente passa a recomendação para os nossos clientes. Tá? Então eu não vou passar aqui porque eu quero que vocês entendam. Ah, o Pai Belude falou que se eu usar dessa maneira, daquela maneira e daquela outra maneira, vai ser seguro. Aí você utiliza um bypass de uma outra equipe, um bypass gratuito, você toma ban e aí você vai vir aqui e vai falar, Pô, Pai Belude, eu fiz tudo o que você me falou e mesmo assim eu tomei ban. Pô, mas você utilizou o meu bypass? Não, foi outro. Então por isso eu não posso dar detalhes, eu não vou dar detalhes aqui sobre a melhor usabilidade, a maneira correta de se utilizar o bypass. Bom, então com todos esses riscos aí que eu falei para vocês, qual que é o bypass mais seguro para se utilizar hoje na atualidade? Ah, mas é lógico que ele vai falar que é o dele. É óbvio, por quê? Porque eu sei como que o meu bypass funciona, eu sei que ele não faz nenhuma modificação direta no game e eu sei que ele é totalmente seguro, porque eu sei qual que é a aplicação dele, então eu posso garantir o meu produto. E outra coisa muito importante, a grande maioria dos bypass gratuitos aí, eles fazem a modificação direta no jogo. Por quê? Porque é mais simples, é mais fácil. O nosso não. A nossa modificação acontece no emulador. O emulador envia a informação para o game como se estivesse vindo através de um celular, através de um mobile. Então o game só recebe essas informações, por isso que o game não reconhece a gente como emulador e sim como mobile, porque o emulador envia essas informações de forma alterada. A alteração acontece no emulador. Bypass gratuito, a grande maioria, a modificação acontece diretamente dentro do jogo. Por isso que o nosso é 100% seguro. Então se você está procurando um bypass, ficou com medo de utilizar algum bypass gratuito, está utilizando e quer utilizar um bypass 100% seguro, um bypass com segurança, um bypass eficiente, cara, eu recomendo que você entre em contato com a nossa equipe. Eu já vou deixar muito bem claro aqui, nosso bypass não é caro, não é... Mas a gente não foca em preço baixo. Pode ser que exista um bypass com um preço mais acessível que o nosso, porém o meu eu tenho certeza, eu garanto, tá? Eu já testei bypass aí de R$50, R$40 e buga loot, ou seja, vai te dar banho. O que acontece muito também é que o pessoal pega bypass gratuito e revende. Bypass gratuito e revende. Cara, a lógica disso, aí o pessoal revende por R$70, R$80, R$50 e você está, ah, estou comprando um bypass, eu estou seguro, você está utilizando um bypass gratuito, porque o cara pegou um gratuito e está te revendendo. Então, quer segurança? Compra com a gente, entre em contato, a gente vai te explicar, tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que a grande maioria de dúvidas de vocês já foram tiradas aqui, mas se sobrou alguma dúvida, é só perguntar para a gente também que eu vou te mostrar. Vou mostrar aqui o bypass funcionando na minha conta aqui, original, minha conta level R$70, R$80, tenho bastante item, vou mostrar para vocês agora. Bom, login aplicado, a gente tem duas opções aqui, então é só eu clicar aqui, ó, bypass FF No Play Store. A gente vai aguardar aqui, ó, aplicado com sucesso. Aí eu vou fazer login aqui, vou mostrar para vocês que é a minha conta de fato. Pronto, já assumiu aqui o símbolo do emulador, então aqui eu já sou mobile de fato. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha conta. Vou mostrar aqui, minha conta é rara, é rara não, tem level 76, tá? Vou mostrar aqui para vocês os itens que eu tenho, tem bastante item aqui, bastante coisa, tenho armas aqui, deixa eu ver, as armas não estão aqui, tenho arma de evolução, aqui, armas de evolução. Então, eu tenho a M10-14, tem a MP40, a AK, a SCAR, eu tenho a MP5, tenho a FAMAS, enfim, a UNP, eu tenho todas elas. Não, na verdade eu tenho essas quatro aqui, perdão, eu tenho essas quatro aqui, ó. Então tá level 4, level 5, level 6, level 5, essas são as armas que eu tenho de evolução. Aqui eu tenho mais itens aqui também de, de, vamos ver, de moda aqui, vamos dar uma olhada aqui, tem bastante item aqui. Bom, então não tem porquê, rapaziada, o produto é seguro, sempre utilizei, sempre postei. E quem é meu cliente sabe, mano, não tem nem porquê eu ficar mostrando aqui, não tem nem que ser cogitado isso, mano. Você que é novo aqui, beleza, tudo bom. Certo, é legal passar um pouco mais de credibilidade, um pouco mais de segurança para você. Para você que é novo, agora quem já conhece o nosso trabalho sabe, que a gente é idônea, eu estou aqui, ó, a única equipe BR, a única equipe do mundo que faz, do Brasil aí, do mundo aí, que faz vídeo, que trabalha nesse segmento que faz vídeo mostrando o rosto. A gente não tem nada a esconder, não. Aqui a gente trabalha com seriedade, honestidade. A gente é uma equipe idônea. Então tá aí meus itens aí, ó, tem bastante item, bastante item porcaria aqui também, né, mas tem os itens aí, camiseta de time, tem bastante item, tem item raro, enfim, tem bastante item aqui, tem bastante skin. Enfim, é nossa conta aqui, não tem porquê a gente, é, quer aplicar o InBot também, tem um painel do InBot aqui também, rapaziada. Tem painel do InBot também, certo? Tem o painel aqui, porém, pra mim, aplicar ele, eu teria que estar lá fora. Então tem mais opções aqui, ó, uso tudo isso aqui na minha conta. Tudo isso aqui eu uso na minha conta, porque não tem risco, é 100% seguro. Então se você tiver interesse, quer saber mais, e se te ajudou esse vídeo, não esquece, deixa seu like aqui embaixo. Obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção. Tamo junto, um beijo na bunda, um abraço por trás, até o próximo vídeo, e fui!